Pessoal, boa tarde, então. Eu gostaria de me apresentar rapidamente para vocês. Meu nome é Jonathan, eu trabalho na Global Web, na área de inovação. A nossa estande está bem no fundo ali. Quero ver o que está passando aqui. E eu vou trazer só alguns tópicos aqui para vocês, são só algumas pinceladas. A gente vai falar sobre alguns itens importantes aqui para vocês, que a gente está no ambiente DevOps, que é o container Docker, o orquestrador Kubernetes e o orquestrador do orquestrador, que é o Rancher. Quantos segundos está aqui? Quatro segundos. Quarenta? Bom, aqui a gente tem uma imagem ilustrativa do Docker. Quantos de vocês aqui já estão trabalhando com o container Docker? Só para mim que tem uma imagem. Bastante gente. E com o Kubernetes? Está mais do que eu imaginei. Tem pouca gente vindo tirar dúvidas lá. E o Rancher, quem é que já ouviu falar do Rancher? Olha, então... E está usando, ouvi falar e está usando. Está entendo. Beleza. Bom, a gente vai estar... A gente está ali na estante, a gente está posto para tirar dúvidas de vocês. A Global Web representa a Rancher aqui no Brasil. A gente já tem diversos projetos em produção rodando em clientes governamentais, clientes privados. E um dos fatores mais importantes é a gente precisa entender o nível de automação que o orquestrador, como o Kubernetes, traz para o processo de DevOps. Onde é que a gente vai ter todo o pipeline, toda a parte de infraestrutura. Tudo que vocês estiverem rodando nos containers do Docker de vocês, vocês vão estar rodando ele dentro do Kubernetes. Vocês estão usando algum outro orquestrador fora o Kubernetes? Quem está trabalhando com o container? Sim, não. Docker, Swarm, Mesos. SS. Ah, o SS da Amazon. Sim, é Kubernetes daí também. Então deixa eu dar só um instantinho aqui para a próxima imagem. O que o Rancher, então... O que o Rancher tem como propósito? O Rancher tem o propósito de instalar vários clusters Kubernetes. O Rancher tem vários componentes dentro do Kubernetes. Esses componentes aqui eu posso destacar a parte de orquestração, a parte de monitoramento, de controle de acesso, o registro. Então, por exemplo, se vocês precisam fazer a autenticação de usuários de vocês no LDAP para o Cluster Governance, quem vai fazer isso vai ser o Rancher. Aqui nessa imagem que vocês estão vendo, é uma imagem de alto nível que eu separei, só para vocês terem uma ideia, alguns dos principais componentes dele. E o próximo slide vai mostrar uma imagem de alto nível de tudo que o Rancher suporta. Ou seja, desde a parte de baixo dos hosts, onde é que ele vai estar rodando, as versões do Kubernetes que ele vai estar trabalhando também e as funcionalidades que ele vai ter em cima dele. Se vocês quiserem depois, vocês me perguntem lá, eu tenho o meu slideshare também e eu tenho algumas publicações no meu LinkedIn, onde é que eu dou uma detalhada melhor nesses componentes também. E no meu GitHub eu tenho vários exercícios de Kubernetes também, para quem quiser fazer. Está disponível lá. Deixa eu carregar a próxima imagem. Aí, nessa imagem aqui, vocês podem ver que na parte de baixo, o Rancher trabalha com qualquer ambiente, seja virtualizado ou seja físico. Em cima desses ambientes, desses hosts aqui, eu tenho minhas versões de Kubernetes, que podem ser várias, inclusive o EKS da Amazon, pode ser o ECS da Amazon também, pode ser o Google Container Engine. Em cima desses clusters, a gente tem toda uma camada de gerenciamento deles e em cima deles a gente tem a parte de experiência de usuário. Então, com o Rancher a gente tem uma plataforma completa para fazer o deployment dos clusters Kubernetes, fazer todo o gerenciamento deles e o Rancher também é open source. Então, quem quiser baixar, rodar ele, fique à vontade, vocês vão gostar bastante. Com o comando de docker run, vocês vão começar a rodar clusters Kubernetes, muito diferente de qualquer outro orquestrador ou de qualquer outra plataforma que vocês já ouviram. E, para finalizar, só aparecer a parte de contato aqui. A gente está disponível na estante ali, no finalzinho. Quem quiser tirar dúvida, quiser saber mais alguma informação, fique à vontade, a gente vai estar esperando vocês ali. Pessoal, tudo bom? Beleza? Meu nome é Rafael, eu sou cinza de mim na IBM. E antes que alguém me taca uma pedra, a gente não vai acabar com o Red Hat. Isso sei lá. Será? Só levanta a mão aqui, quem é de operações? É nós. Quem que é dev? Bom, qual que é a ideia, né? De mostrar como que a gente consegue transformar um time antigo, que é o caso do meu time, da minha companhia, que é o Presto Serviço, na verdade, para trazer a solução nova, que é implementar o DevOps. São vários desafios que eu coloquei aí. O primeiro desafio que a gente colocou é o seguinte, como é que a gente consegue mudar a cabeça das pessoas, mudar o mindset delas, para trabalhar com o DevOps. Quem tem problema com o DevOps, vai implementar nas empresas aí. Pegue a mão, só para ter uma ideia. Isso é normal, eu trabalho na IBM. E eu sei como é difícil, porque a IBM é uma empresa muito antiga. E o cliente que a gente presta serviço, ele não é tão antigo, mas ele é um cliente muito restrito a mudanças. Então, eu coloquei várias imagens bonitinhas, porque eu sou péssimo em fazer PowerPoint. Se eu pudesse usar o VI, eu acho que vai ficar melhor. A primeira, uma das coisas que a gente precisa, que é a principal sponsorship. Quem vai determinar se o DevOps vai ou não vai ser implementado na sua empresa, no seu projeto, no seu time, não é você. É a cadeia de comando que você segue. Porque se o seu gerente, o seu gerenteses, que não existe essa palavra, não comprarem a ideia, vocês vão ter vários roadblocks. No block, está errado o verbo, mas foi a imagem que eu encontrei quando eu estava sentado ali. E como é que a gente resolve o roadblock? Desse jeito. O meu projeto, o projeto que eu trabalho é para uma telecomunicação, uma empresa de telecom dos Estados Unidos, que acabou de ser comprada. Então, esse meteoro foi essa compra. Porque uma empresa maior veio e adquiriu a empresa, o cliente que a gente trabalha. Por outros, não só porque não tem DevOps, né? Quem dera, né? Fosse só esse o motivo. Mas isso é porque os bloqueios para tornar uma mudança ágil, eles são muito grandes. Eu quero contar uma historinha para vocês, e eu tenho ainda dois minutos e meio, olha que beleza. Em 2016, eu não sei se vocês sabem, mas maior do que a Black Friday e o Natal, nos Estados Unidos, o que mais vende no que se refere a celulares é o lançamento do iPhone. Não sei se vocês sabiam disso. Isso. Problemas de primeiro mundo, exatamente. Em 2016, por um erro operacional de capacidade e manual, ou seja, foi um erro de sistema, um erro de capacidade, um erro manual, a nossa empresa, a empresa que nós prestamos serviço, ela ficou três horas fora do ar numa sexta-feira lançamento do iPhone. E isso custa milhares, milhões de dólares. E vários empregos custaram, né? Por quê? Porque esse mindset de mudança, ele é muito difícil. Então, quando a gente vai trabalhar com o DevOps, com o Pipeline, do ponto de vista de operações, vocês precisam ter o sponsorship, alguém que valide o que vocês estão fazendo, vocês precisam mudar o mindset do seu time. Eu adoro, adoro mesmo, do fundo do meu coração, quando vem código novo pra gente, no estilo que a Tatiana me falou, olha, sexta-feira, pau, código. O cara fecha o Macbook dele e vai embora pra casa. Esse deploy, ele não pode vir direto pra minha operação sem que ele passe por um Pipeline inteiro. Então, quais são os desafios que eu enfrentei, que nós estamos enfrentando, pra lidar com essa mudança? As aplicações que são legadas, que são aplicações antigas, pra quem não sabe, eu não falei o nome da empresa, é a Sprint, eu não sei se vocês já ouviram falar, ela comprou em 2007 a Nextel, pra vocês verem como ela comprou coisa velha. E essas aplicações são legadas que nem código-fonte mais tem. Nem alteração acontece mais. Então, como é que eu consigo integrar esse suporte? É lógico, se eu não tenho código-fonte, eu não tenho deploy. Por isso elas funcionam até hoje. Mas, e as aplicações novas? Entram num Pipeline. Esse Pipeline definido, integrando os times, eu até coloquei um slide aqui, é um slide anterior, nós criamos um negócio chamado de Virtual Teams. São times que contêm pessoas de cada área, inclusive nós de operação, porque nós também sofremos quando o código vem de uma maneira não correta, o pessoal de teste também sofre com isso, o pessoal de dev sofre com a gente, porque chega 400 tickets pros caras da mesma coisa às vezes, porque aí tá integrado o nosso Pipeline, mas foi assim que a gente fez a mudança. Então, eu falei bem rapidinho, porque são os minutos que eu tenho pra falar, mas nós conseguimos, estamos conseguindo mudar a mentalidade de entrega de serviço, mesmo com a compra, etc., e tal, isso está mudando. E com isso, no finalzinho agora, nos 48 segundos do tempo dessa integração com a empresa nova, nossos códigos estão cada vez mais rápidos chegando em produção. E a gente tá ficando cada vez mais competitivo, né, cara? Gente, valeu. Desculpa aí o super slide. Olá, pessoal. Muito boa tarde. Meu nome é Miguel Matos. Sou responsável técnico pela New Relic aqui no Brasil. Acredito que alguns de vocês já conheçam a nossa ferramenta, já utilizem a nossa ferramenta. Então, ficaria muito feliz se aqueles que já utilizam levantassem a mão. Uh, que beleza. Bastante gente aqui já utiliza. Legal, pessoal. Aqui alguns números da New Relic. Eu vou falar bem rápido aqui pra vocês um pouquinho de melhores práticas de como utilizar o New Relic para que você atinja uma perfeição, né, entre aspas, aí no DevOps. Vou falar isso no melhor estilo. O Eneias, né, rapidinho aqui. Sei que é um assunto grande, mas eu coloquei alguns slides pra ajudar a gente a entender essa jornada, tá? A gente sabe que é muito difícil, né, a gente tá passando por um período muito complicado onde a gente tem uma série de problemas pra resolver em ambientes extremamente complexos e a gente precisa conseguir entregar mais e melhor cada vez mais rápido. E qual que é o segredo disso? Como é que a gente faz pra obter números melhores, né? Como é que a gente faz pra poder sair de um ponto A pra um ponto B dentro da jornada DevOps, integrar o desenvolvimento com operações e conseguir, com isso, obter sucesso? Não é tarefa fácil. O segredo é o seguinte, pessoal. A primeira coisa é um cultural shift, ou seja, a gente precisa mudar um pouco a cabeça das pessoas em relação a desenvolvimento, em relação a operação, e entender que tudo é uma coisa só e a gente precisa de uma visão única de tudo o que acontece dentro da nossa infraestrutura e da nossa arquitetura. Então, dentro dessa jornada, o que a gente precisa? É se preparar. Ou seja, a gente precisa fazer instrumentação de todos os nossos ambientes, desde o desenvolvimento, homologação e produção, pra que a gente tenha informação. E aí a gente vai fazer o quê? A gente precisa ativar, ou seja, a ativação significa tomar ações rápidas de correções pra o ambiente de produção e também pra o ambiente de homologação e desenvolvimento. E com isso, fazer otimizações dentro do nosso código. A ideia é instrumentar. Essa é a palavra-chave. Então, ou seja, definir linhas de base, ou seja, quais são os KPIs, quais são as informações que a gente precisa ter pra saber se o nosso software, se a nossa aplicação é saudável. Com isso, a gente vai conseguir fazer releases mais rápidas, porque a gente entende onde estão os problemas, a gente sabe exatamente o que atacar no momento certo. Quando o nosso código vai pra produção, ele já vai com um ponto de qualidade melhor e com isso eu consigo atingir o aperfeiçoamento contínuo. Ou seja, eu sempre vou estar aperfeiçoando o meu software com base nas informações. Então, no momento que eu tenho a instrumentação da performance, da qualidade do meu software, desde o início, desde o desenvolvimento, até a produção, eu vou colocar todas essas informações em um painel e vou conseguir fazer a medição do que está acontecendo com os meus deploys e a partir daí sim eu consigo entregar o DevOps de uma forma melhor. Aqui alguns números de saving, o que você consegue fazendo essas instrumentações desde o desenvolvimento até a produção, alguns resultados que você consegue obter. Percebam que o MTTR é o grande campeão, ou seja, o tempo de reparo ele fica muito grande, ele acelera muito. Por quê? Porque eu já conheço alguns problemas que já estavam acontecendo em desenvolvimento, eles já vão para a produção sob controle se não vão resolvidos e às vezes a gente tem que resolver o problema em produção mesmo. Então, com isso a gente já tem um conhecimento melhor do que está acontecendo no nosso código. Aqui algumas palavras-chave de alguns dos nossos clientes que utilizam o New Relic nesse sentido de DevOps. Então, aqui algumas palavras-chave como best-in-class, ou seja, eu consigo ter, usar instrumentação e usar monitoração do New Relic para ter um software de alta confiabilidade, é o caso desse nosso cliente aqui da Topgolf. Airbnb, também cliente nosso, dizendo que importa sim a disponibilidade, importa sim, o aplicativo está sempre disponível e com a contínua, com o Continuous Delivery, você precisa garantir isso com base em instrumentação. E é lógico, você precisa saber os problemas, você precisa entender os problemas antes que ele impacte o seu usuário final. E isso você só consegue se você instrumentar e tiver o conhecimento de performance de todas as suas aplicações desde o momento que ela nasce até o momento que ela é entregue. Pessoal, então era isso que eu queria falar para vocês, passar esse recado rápido para vocês, não esqueçam de instrumentar o código de vocês desde o início até o final, trazer esses KPIs para dentro, entender esses KPIs, fazer as comparações para que você tenha certeza de que aquilo que você está entregando tenha a qualidade esperada para o seu cliente final. Muito obrigado. Aplausos Aplausos